Na vaneira, esta primeira nota é um pouquinho mais alongada que as demais. Então, se eu alongo mais essa, eu roubo um pouquinho do tamanho desta nota do acorde. Este baixo será menor a duração dele. Já o baixo auxiliar, se você usa aqui o contrabaixo ou o quinto grau aqui com o triângulo, será do mesmo tamanho que o segundo toque no acorde. Por exemplo, vamos para a marchinha. Vaneira A diferença está nos dois primeiros toques aqui. Este estende um pouquinho mais, este complementa um pouquinho mais curtinho e o terceiro e o quarto toque são do mesmo tamanho. Marchinha Vaneira Tem que ter um cuidado muito especial para não acontecer isso. Aí você não está tocando vaneira. Lembra que o compasso segue, né? Não existe parada. Vamos supor que você já tenha aprendido, então, uma vaneira, e você precisa começar os estudos para tocar ela limpa. Eu vou pegar uma vaneira de exemplo aqui, mas pode ser qualquer vaneira, tá? Menino da porteira, ó. Tá ok? Faz bem devagarzinho. Tá conseguindo executar, você vai começar, então, a juntar, cantarolando a música. Você viu que eu estou fazendo o solfejo, mas o ritmo aqui eu estou fazendo da vaneira? Se você não está acostumado, daqui a pouco você vai fazer assim, ó. Você viu que eu fiz o ritmo da marcha? Isso é o mais comum de acontecer quando a gente está tentando tocar vaneira. O que você faz? Grava o teu vídeo assim no celular e se assiste. Se tiver o baixo quadradinho, retinho, como eu fiz aqui, é marchinha. Aí você trabalha um pouco mais esse estágio aqui, que é a do solfejo com a mão esquerda. É uma ótima maneira de você conseguir quebrar essa barreira da divisão. Pensa que a tua cabeça está aqui no meio, tá? O teclado vem depois. Então, liga com a tua mente. Maneira. Conseguiu? Aí, beleza. Minha mão já está saindo aqui, sem me preocupar. Aí que vai ser o momento de você, então, juntá-las. Se você consegue cantarolar e fazer o ritmo, já é meio caminho andado. Agora, a responsabilidade restante é da tua mão direita se você pegou a melodia.